O grupo está triste, porque é a cultura do futebol brasileiro, às vezes quando o resultado não vem e sobra para o treinador, é mais fácil que mandar 32, 33 jogadores embora. O grupo está triste pelos últimos resultados não ter acontecido, mas temos esperança e eu tenho certeza que todo mundo está unido para dar a volta por cima, mais uma vez dentro do campeonato. Teve outras vezes que a gente não teve ideia nem conseguir dar a volta por cima, já tivemos prova disso, sabemos como que é. É o momento de falar menos e jogar um pouco mais. Encarar de novo o campeonato como a gente tinha encarado nos últimos jogos, antes de acontecer esse período que não está vindo as vitórias, voltar de novo ao passado, como que foi as vitórias, vamos ver o que a gente conquistou para a gente voltar a vencer de novo. Você falou muito bem nessa questão que já teve nessa situação, agora tem uma sequência boa e agora voltou a ter uma sequência ruim. Faltam 10 rodadas, 4 pontos no G4. Dá ainda para acreditar ou acha que o aspecto emocional do time, por estar tudo mudando, tudo ruim, vai atrapalhar muito nessa situação? Dá. São 10 jogos, 4 pontos do 4 e 5 do terceiro. Se você for ver aí, não é muita coisa. Assim, o torcedor está desacreditado, algumas pessoas estão desacreditadas pelo momento que a equipe vive, não tem conquistado as vitórias, não está vindo jogando bem. Mas eu tenho certeza que o grupo que tem aí, a qualidade que tem, se todo mundo abraçar a causa nesses 10 jogos aí, eu tenho certeza que tem tudo para subir.